Música Meu nome é Laurier, eu sou de Floripa, eu comecei nas artes marciais quando eu tinha 8 anos, comecei no judô, fiz 6 anos de judô. Música Aos 15 anos eu comecei a treinar Kung Fu, Sandá, mas especificamente que é a parte de lutas. Música Ali eu consegui ser tricampeã regional, campeã estadual e campeã brasileira. Fui convocada para a seleção, fiquei uns 4 meses treinando com a seleção brasileira. Alguns anos depois, através do meu irmão, que também é lutador e também é instrutor de Muay Thai, Pedro Keller, eu conheci a academia que eu treino hoje, conheci os meus mestres, a quem eu devo muito, Cláudio Costa com a parte de Muay Thai, Serjão com a parte de boxe olímpico, Vado com a parte de MMA e o Carlos Rocha com a parte de Jiu Jitsu. Música Eu venho vencendo todas as lutas que eu participei de trocação desde 2006, Então eu estou invicta, que continue assim. Música Hoje, graças a Deus, eu consigo viver do esporte. Eu sou uma instrutora de Muay Thai e o meu objetivo é entrar no MMA em breve, continuar lutando e crescer nesse mundo das lutas. Melhorando a cada treino, dando o meu melhor em cada treino, me superando e aparecer lá na frente, levando a minha equipe junto comigo. Música Música